Música Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como organizar e decorar todo o ateliê De um jeito bem fácil e simples Então chega de perder tempo e vamos embora comigo Aqui olha, nessa parede eu coloquei uma chapa de painel perfurado, também conhecido como peg bud Ela é bem fácil de instalar e colocar na parede Mas caso vocês tenham dúvida da instalação desse material, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo Onde vocês possam ver como instalar esse painel na parede Porque eu não gravei essa parte pra vocês, ok? No meu eu paguei em uma chapa de 3 metros, eu paguei 70 reais E ele já branco, mas ele também vende na cor de madeira, ok? Ali eu coloquei uma luminária ali em cima e já tem alguns ganchos, como vocês podem ver, ali no painel Pra facilitar eu saber onde eu tenho que colocar cada coisa Mas eu vou mostrar pra vocês ainda todos esses detalhes Aqui olha, eu tenho a mesa Notem que a mesa tá cheia de ganchinhos, cheia de coisas que eu vou fazer toda a decoração e organização junto com vocês Aqui na parte de baixo, olha, eu coloquei a minha impressora ali por enquanto, tá? Porque eu tinha que imprimir alguns papéis e ela tava sem espaço na mesa pra eu colocar ainda Aqui olha, a minha mesa, ela tem 2 metros e 70 de comprimento É uma chapa de MDF forrada de branco Ela já vem assim e eu paguei nesses 2 metros e 70, eu paguei 70 reais, gente É muito barato e eu comprei lá na Nóia Merlin E esses cavaletes eu também comprei na Nóia Merlin Eles não vêm assim, tá? Pintadinho de amarelo, foi eu que pintei Ele vem na cor de madeira, tá? E eu pintei eles na cor amarela, usando tinta pra madeira E ele ficou assim, ó, achei que ficou muito legal Não reparem toda essa minha bagunça porque vocês sabem que eu estou organizando e decorando Precisa ver o outro lado do meu ateliê como tá toda a bagunça Então é o que eu quero mostrar pra vocês hoje Como organizar e decorar todo o meu cantinho Que assim vocês possam se inspirar aí e saber como que vai fazer no cantinho de vocês também Então vambora arrumar toda essa bagunça junto comigo? Aqui eu já instalei a luminária E para instalar a luminária eu só precisei encaixar o fio dela ali por trás E ela ficou bem prática na hora que eu trabalhar à noite E para segurar ela, como não precisou uma instalação assim muito elaborada Eu só precisei segurar ela com esses ganchinhos aqui Que são ganchinhos para chapas de painel perfurado mesmo Então eu apoiei ela por cima do ganchinho Ficou bem fácil pra eu trabalhar Deixa eu mostrar pra vocês Eu acendo aqui nesse botão E aqui ela fica acesa assim ó E ela ilumina toda a mesa Para que eu possa trabalhar à noite de um jeito bem fácil Sem prejudicar a minha vista Eu achei muito legal E eu não pretendo mudar ela por enquanto não E aqui pra apagar é bem fácil Eu venho aqui e apago Na minha chapa de painel perfurado Eu vou utilizar esses ganchinhos aqui Que são próprios pra essa chapa Eu comprei eles no mercado livre E ele chegou bem rapidinho E eu comprei de 5 e 10 centímetros Aqui no meu painel perfurado Também vou utilizar muito desses ganchinhos aqui Olha, você encontra aí na Aróia Merlin C&C, várias casas Tem esses ganchinhos aqui E tem vários tamanhos diferentes Eles são super baratos Um ponto muito positivo neles Que ele já vem com a colinha aqui, olha Então pra você usar Você só precisa remover um line A cola dele é muito boa É tão boa que quando você cola em um lugar Dificilmente você consegue remover Então eu gosto muito desse ganchinho aqui E eu vou mostrar pra vocês Como eu vou usar os meus Também vou utilizar esse varal aqui Pra quem não conhece Se quer um varalzinho Daqueles que a gente coloca toalha no banheiro Então eu comprei ele sozinho Porque ele foi muito baratinho Eu não quis comprar um kit Porque eu só ia precisar dessa parte do varal E como ele vem de separado Então eu comprei pra remover Essas duas pontinhas que vêm aqui Só pra usar só esse varal aqui E eu quero mostrar pra vocês Como eu vou utilizar ele Aqui eu fiz a colocação Olha, de alguns ganchinhos Que eu mostrei pra vocês E aqui também eu fiz a colocação De dois ganchinhos Aqui nesse ganchinho de cima Eu vou colocar esse varalzinho aqui Olha, que eu mostrei pra vocês E aqui eu vou encaixar Algumas tesouras E para encaixar as tesouras Eu vou utilizar esse ganchinho aqui Que eu fiz Utilizando arame Eu fiz um formato de S É só dobrar de um ladinho E do outro ladinho também Que vai ficar assim E aqui eu vou pendurar Todas as tesouras Utilizando esse ganchinho E aqui nesses ganchinhos Aqui embaixo Eu também coloquei Utilizando esse tipo de ganchinho Aqui E neles eu vou colocar Os alicates coloridos Agora eu vou usar Esses ganchinhos aqui Olha, de 5 centímetros E vou colocar no meu peg bird E é só encaixar nessa posição Assim, olha Como a prateleira de vidro Ia sair muito mais caro Eu optei Por colocar uma madeirinha Mas a madeirinha Eu teria que pintar Então o que eu fiz Eu peguei um pedacinho De papel pluma Ele tem 5 milímetros E recortei Na medida que eu vou precisar Para fazer a minha prateleira E aqui é só colocar E apoiar aqui em cima E aqui eu vou colocar O meu material E como eu estou sempre Utilizando eles Então eles tem que estar Bem assim, olha A mão Bem fácil Para eu poder pegar Então eu achei que aqui Ficou bem legal E além de tudo Ficou muito bem colorido E eu vou continuar A organização Utilizando esses ganchinhos aqui E eu tenho vários glitters De cores diferentes Então eu vou utilizar Os glitters Para colocar ali E fazer uma decoração Ainda mais bonita Aqui nessas latinhas Eu fiz a organização De alguns itens E deixei tudo eles assim Olha Amostra em latinhas transparentes Elas existem assim Olha Nesse modelinho transparente Que é de plástico E também tem naqueles modelos De alumínio Tá? É bem muito encontrado Em casa de festa Eu paguei Em um pacote com 12 Eu paguei 3,90 Achei super barato E aqui a gente tem A facilidade de colocar As pecinhas pequenininhas Olha E poder ver Onde está cada peça Para poder trabalhar Pegar De um jeito bem mais fácil E para organizar Os potinhos Também vou utilizar Esses ganchinhos aqui E vou colocá-los Lá no painel perfurado E para ajudar Na sustentação De todos os potinhos Também vou utilizar O papel pluma De 5 milímetros E é só encaixando aqui E aqui olha Nessa parte de baixo Eu também coloquei Esse tipo de ganchinho aqui Eu também fixei ali E eu vou colocar As tesouras ali no lugar E aqui eu tenho Umas tesourinhas Bem pequenininhas Que eu gosto de utilizar Aqui no ateliê Então vou encaixar aqui embaixo Aqui eu tenho alguns potinhos Olha De acrílico Tá Eles são no tamanho De 5 por 5 E aqui eu coloquei Algumas peças neles Tem bailarinas Tem várias coisas pequenininhas Que eu gosto de utilizar Eu achei esses potinhos Muito baratinhos Eu sempre usei dele Em festas Mas nunca adaptei ele Como arrumação de ateliê E eu achei que ficou Muito legal E tudo muito organizadinho Aqui olha Coloquei tudo dentro Do potinho transparente E assim fica muito mais fácil Para poder visualizar O que tem aqui dentro E a organização Também fica muito bonita E como ele tem Essas tampinhas aqui Fica bem mais fácil Na hora de tampar E você pode continuar Vendo todo o material Que tem aqui dentro Esse potinho aqui Ele tem a medida De 5 por 5 Mas tem outros tamanhos Também que você encontra Aí no mercado Ele é muito encontrado Em casa de festa E eu achei que ficou Muito legal A organização Com esses potinhos aqui Então eu também Vou colocar eles No painel Utilizando também Esses ganchinhos aqui Então vamos lá Tchau 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 Utilizando mais ganchinhos eu fiz mais prateleiras aqui para fazer toda a organização Agora eu vou utilizar esse aramado aqui, olha, e vou colocar aqui E usando arame galvanizado eu fiz alguns ganchos Que são esse tipo de gancho aqui, olha, onde eu vou prender os baldinhos E aqui é só encaixar no painel E pendurar os baldinhos Aqui eu coloquei alguns strass, baldinho cheio de strass que eu tenho E vou colocar aqui Aqui eu tenho algumas washi tape, alguns post-it e também vou pendurar Utilizando mais ganchinhos eu vou pendurar as outras coisas Outro tipo de artesanato também que eu gosto de fazer são bijuterias e semi-joias Então eu deixei esses ganchinhos aqui, olha, para colocar os cordões E aqui todo o cordão que eu vou fazendo, toda a bijuteria que eu vou fazendo eu vou pendurando aqui Essas que eu tenho medo de embolar Então eu vou colocando aqui, olha, que assim fica mais fácil para depois eu guardar E aqui, olha, meu painel ficou assim, todo arrumadinho E agora eu vou arrumar a mesa junto com vocês Então aqui eu vou colocar minha máquina de corte Gente, eu sou apaixonada por essa máquina Ela corta EVA, feltro, tecido, papel, enfim, corta muito material Eu sou mega apaixonada por essa máquina E aqui do lado da máquina eu vou colocar esse netbook Esse netbook eu utilizo só para fazer recorte da máquina E aqui do lado do netbook eu vou colocar esse porta-lápis Esse porta-lápis aqui eu já ensinei vocês aqui no canal, é muito decorativo E ao lado dele eu vou colocar esses potinhos aqui Os potinhos aqui eu também já ensinei a fazer aqui no canal Eles são bem decorativos e são muito úteis Aqui eu tenho essa canequinha aqui de plástico Como eu não estava mais utilizando ela em lugar nenhum Eu coloquei essas canetinhas dentro e eu achei que ficou super lindo E vou colocar ali para decorar Eu também tenho esse organizador aqui que eu já ensinei vocês a fazer aqui no canal Eu achei ele super fofo E aqui eu coloco algumas bases, ó Algumas bases de relevo da Sise Eu coloco aqui Então eu vou encaixar ele aqui nesse cantinho E essa aqui é a máquina que faz o relevo Eu super amo essa máquina aqui Além dela ser muito linda Ela parece uma bolsa Eu acho ela muito fofa e ela faz um ótimo trabalho E eu vou colocar ela aqui E essas placas aqui que eu mostrei para vocês É que usa nessa máquina Eu também tenho esse potinho aqui, olha Bem coloridinho, onde eu coloco meus pincéis Eu também já ensinei a fazer aqui no canal E eu vou colocar aqui nesse cantinho E aqui eu tenho a minha Cropa Dye 2 Eu amo essa máquina aqui Na verdade ela é um furador de papel Não só de papel, como de vários materiais Ela é muito útil E todas as ferramentas que eu tenho aqui São lá da Minas Mídias, tá? Eu amo demais, demais, demais Essa máquina E vou colocar ela aqui no cantinho Porque eu sempre estou usando Aqui no cantinho da mesa Eu vou colocar esses baldinhos aqui, olha Que eles estão cheios de cortadores Estilete e tudo mais Que eu estou usando o tempo todo Aqui nesse cantinho eu coloquei dois ganchinhos Que são a mesma coisa desse aqui Que eu mostrei para vocês anteriormente, olha Eu coloquei dois E eu vou encaixar essa peça aqui Onde eu gosto de fazer todas as minhas anotações E deixar penduradinho aqui Para que eu possa ficar lembrando Então eu vou encaixar bem aqui E eu gosto de colocar duas Uma de cada lado E ficou aqui, olha Que lindo Aqui eu tenho essa palavrinha aqui Escrito ateliê Eu super amei, gente Pena que não é maior É pequenininha Aqui na parte de trás, olha Eu coloquei algumas fitas de banana E vou pregar ela ali O tempo da máquina eu gosto de deixar o tapete de corte Porque aqui fica muito mais fácil Para eu utilizar estilete, cortador e tudo mais E não machucar a mesa Então é muito bom ter tapete de corte no ateliê E como eu tenho mais tapete de corte Eu também vou deixar aqui do lado Porque às vezes eu estou fada Mexendo nesse E venho aqui e corto alguma coisa nesse outro Uma outra peça também Que eu gosto de ter sempre à mão É essa base de vinco aqui, olha Notem que ela tem algumas linhas Assim, olha Que facilitam e deixam muito mais fácil Na hora de vincar todo o trabalho Ela é muito útil Então eu gosto sempre de deixar à mão Eu tenho duas dessas Então eu vou deixar aqui do lado, olha Porque eu sempre gosto de estar Acabei de cortar Eu já gosto de vincar alguma coisa aqui Outra ferramenta também Que eu sempre gosto de ter à mão É essa ferramenta aqui, gente Ela é maravilhosa Eu já mostrei a vocês ela em um outro vídeo Tanto aqui no canal Como lá na minha fanpage E se você ainda não me segue Lá nas redes sociais Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E passando aqui para vocês também E olha só, gente Essa base aqui, ela é maravilhosa É uma base de corte de círculo Ela corta vários tamanhos de círculo diferente Então é uma peça que eu sempre gosto de ter à mão Então ela está sempre aqui na minha mesa Porque eu sempre estou utilizando Outra ferramenta também que eu gosto muito Eu sou super apaixonada É essa cropper Essa aqui é a cropper die 1 E a outra que eu mostrei para vocês Que está lá no cantinho É a cropper die 2 Ela é uma ferramenta muito bacana, gente Super recomendo E eu sou muito apaixonada por ela Então eu vou pinturar ela no meu painel Então é isso, gente Essa é a segunda parte do vídeo do ateliê Eu ia finalizar hoje Mas para não ficar muito longo Eu decidi fazer em outro vídeo Espero que vocês tenham gostado De toda a organização e decoração Do painel perfurado E da mesa também toda organizada E em outro vídeo eu vou finalizar Mostrando todo o ateliê Como ficou e tudo mais Alguns detalhes que vou mostrar nesse vídeo Hoje eu vou mostrar também no outro vídeo E a finalização dele Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de clicar no botão de gostei para mim Se inscrever no canal se você não for inscrito Ah, e não se esqueça de ativar o sininho Para receber notificações toda vez que enviar um novo vídeo Um beijo para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau